quer dizer, o Lula é a garantia sou eu, ele apresentou só propostas genéricas, não detalhou nenhum programa, estava surfando no antibolsonarismo, jogando parado, como se não tivesse telhado de vidro, como se não houvesse escândalos de corrupção no governo dele, no governo da Dilma, como se ele não fosse responsável moral e politicamente pela criatura Dilma Rousseff então se o antibolsonarismo arrefece no sudeste, que é o que eu estava escrevendo ali com a reativação do antipetismo só resta o Lula torcer para... o Lula passa a depender só, exclusivamente, da rejeição ao presidente e ele estava dependendo disso, porque ele não queria fazer nada ele não queria apresentar a proposta ele não queria fazer essa conquista de uma maneira mais humilde era tudo na base da militância ameaçando as outras pessoas xingando as outras pessoas e agora está aí o resultado o pessoal não gostou não torceu o nariz para toda essa atitude e eles ficam revoltados quando sai o resultado das urnas, porque queriam ganhar no primeiro turno teve toda essa frustração o Lula está na frente o Lula está mais de 6 milhões de votos na frente são 6 milhões e 156 mil e pouco não é completamente fácil para o Bolsonaro virar esse jogo não ele vai ter que se empenhar muito então as duas campanhas vão ter que fazer um movimento de pelo menos afetar a humildade para conquistar esse eleitorado que tem algum tipo de rejeição algum tipo de ranço contra os dois lados e por isso, mesmo com toda essa migração que eles tiveram não foi ficou no Ciro ficou na Tevet ficou ali em alguns outros ou anulou o voto embora a porcentagem não tenha sido muito alta ou, enfim, não compareceu e o Lula que queria a legitimidade popular para esse projeto sem qualquer autocrítica sem qualquer arrependimento sem qualquer confissão sem qualquer proposta concreta sem qualquer compromisso detalhado estabelecido ele vai ter que fazer concessões ele vai ter que procurar apoio vai ter que oferecer contrapartida para gente que não estava com ele no primeiro turno e com esse eleitoral esse é um outro assunto mas já puxando mais a direita que foi eleito para o Senado Federal principalmente mas também para a Câmara ali, muita gente do campo da direita o Lula não vai conseguir rapidamente pelo menos a princípio é claro que depois se ele eventualmente for eleito tem um beijamão tem gente ali do Centrão que hoje é bolsonarista vai migrar para o lado dele mas mesmo assim no Senado tem muita gente à direita então ele vai ter que governar mais pianinho se ele for eleito de maneira que há um lado educativo nisso tudo mas ficou um cenário que o Bolsonaro pode extrapolar se ele for reeleito e com apoio grande no Congresso Nacional e o Lula vai ter um governo em que vai haver maior tensão ali com o Congresso a princípio nesse momento é o horizonte que se deseja e se deseja